E aí meu povo, Pedro Florença aqui falando, tô aqui pessoal, aqui ó, na feira, diante de Itabira aí ó, mostrando pra vocês aí ó, o mato já cresceu, a feira aí tá parada, ó, olha como é esquisito, muito diferente né pessoal, quando é de movimento de feira né, vou mostrar pra vocês aqui, eu vou ter ali embaixo pra mostrar também, a feira Itabira, tá tudo parado pessoal, não tem previsão quando volta, os corraio ó, tudo cheio de mato, tudo parado, ó, roda o bode, tá só, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó, o corral do bode aí fechado, o corral do porco, aqui é onde fica a feira de criação aí pessoal, criação, que bode, e a continuação do corral do gado aí, ó, cheio de mato, faz tempo tá sem a feira, ó, tem alguns anos mais solto ali, ó, deve ser de algum pessoal aqui, que cria aí, aqui é um carregadeiro, ó, cheio de mato, ali embaixo pessoal, era a feira de galinha, aí, tá tudo cheio pessoal, ó, ó o jeito que tá aqui ó, vou mostrar pra vocês ali na frente também pessoal, vamos seguindo aqui na frente, peço a vocês aí que não for inscrito aí, se inscreva aí no canal, deixe seu joinha aí, muito saudade pessoal, muito saudade de fazer aqui a feira de Itabira aqui, espero que volte logo, quando nós voltar aqui a filmar, a feira aqui pessoal, que é bastante movimentada, uma das maiores feiras aqui da região, tudo, tudo parado, vou também aí deixar um salvar aí também pra galera aí, volto pra frente aqui, mostrar logo o curral do gato pra vocês aqui direitinho, tá, eu vim aqui, em Itabira, é, buscar a mercadoria do meu irmão, aí aproveitei pessoal, vim aqui, mostrar pra vocês como é que tá, olha aí ó, o mato aí tomando de conta, faz tempo para ela, não, parar, isso aqui é sempre cheio de carro, aqui ó, eu vim aqui pra nós mostrar pra vocês aqui, se inscreva aí no canal, deixa o seu joinha, se Deus quiser, quando voltar logo logo pessoal, estarei mostrando pra vocês aí, olha aí ó, que é o pate aqui, onde fica os galos aí pessoal, ali na frente tem uns outros curral também, olha aí ó, olha aí o que tá aqui pessoal, tá vendo, ali a balança, olha aí a balança, e a balança dos pés do gado, aqui embaixo aí fica a cidade de Itabira, não sei se dá pra vocês verem aí, que a imagem tá meio ruim, embaixo é a cidade de Itabira aqui ó, que é vizinho aqui ó, é isso aí pessoal, só vou mostrar pra vocês mesmo aqui, ali fica as banquinhas ali ó, de arreio, sapato, bota, essas coisas aí, vou deixar um salvo aqui pra galera aqui, é, deixa logo um salvo aqui pra meu irmão aí da Motopeça Silva, é, o frigorífico Silva, Dodô Divulgações, é, os quiosques V e S, V e S Lanche, que é do meu amigo Sandro e Valéria, é, manda um abraço também aí pra galera lá do posto V e E, é, meu amigo, Fuguinho, Austin, Paulo, sempre tão assistindo aí o canal, é, manda um abraço pra parceira do canal aqui, Dicas da Margarida, parceira do canal aí, Pedro Florencio, minha amiga, Gigi Gomes, e Gigi Gomes também parceiro do canal aí, os parceiros do canal aí, Nenê do canal Nossas Coisas, meu amigo Bento Santo, que eu já encontrei ele aqui na feira de Tabira, é, Rei do Amendoim também, já encontrei ele aqui na feira, opa, aí caindo aqui pessoal, que eu tô em cima do curral, é, Simão Pecuarista, abraço também pra ele, meu amigo, Wilson, Souza, que é do canal Feiras e Eventos e Criação do Nordeste, e também tem outro canal, que é o canal, Nordeste e Variedade, mandar um abraço também pro meu amigo, Lampião JP, Cangas Detectores, eu tô inscrito aí, que sempre fica assistindo os vídeos aí, mandar um abraço também pra minha amiga, Neide Avaristo, minha amiga, Alei Garimpo, Leliane Marque, Graciano Torre também, mandar um abraço pro meu amigo, Jeremias, do canal A Volta dos Matutos, o meu amiguinho também, do canal Abelha Música e Aventuras, lembrando também, Paulo Orlando, pediu pra mandar um abraço aí também pra, Dona Lurdinha e seu Orlando, em Monteiro na Paraíba, abraço aí amigo, mandar um abraço também pra, Daniel Cícero, Gilberto da Silva, Detectorismo Sertanejo, meu amigo Altemar, Andresa Silva, Detectorismo Sertanejo, que é o amigo Altemar, Robert Lange Vídeo, Vitinho Divulgações, abraço meu amigo, NK Souza, mandar um abraço pro canal do Bruno, canal Caçador de Pedras, mandar um abraço pra, a vaqueirana da Pataíba, na Bahia, Lito Vaqueiro, Léo Vaqueiro, Delba Vaqueiro, lá no Sertão, mandar um abraço pra, Naldo Vaqueiro, de Quixera Mobino, Ceará, meu amigo Cleito também, que é lá do Ceará também, Eduardo Bandeira, Gabriel Inácio, e pra mandar um abraço pra, Antônio Pio, Gabriel e Joelma, lá no Tocantins, conterrâneos aqui de Japotacá, mandar um abraço também pra, Rogério, Dizé de Gonçalo e família, meu amigo Tico, Tico e Ângela, também lá, abraço pra vocês aí, mandar um abraço também pra, Fortunato, lá em Brasília, ver quem tá assistindo os vídeos aí, do canal Pedro Florencio, mandar um abraço pra turma também de Japotacá, Arthur Vaqueiro, mandar um abraço pra Alisson Almeida, mandar um abraço pra banda, da Farda do Chefe, mandar um abraço também pra minha esposa Pauliana, minha filha Débora, meu filho Douglas, e a todos aí que estão assistindo o canal Pedro Florencio, se inscrevam aí pessoal, curta e compartilha aí, esse aqui ó, mais um pequeno vídeo aí pra vocês aí, aqui do Curral da Feira de Itabira, abraço pessoal, é isso aí pessoal, deixa o seu joinha, se inscreva aí no canal,